O CSA entrou em campo disposto a se manter no campeonato e já balançou a rede aos 20 minutos do primeiro tempo com o Serginho. Só que para a tristeza dos torcedores, o Bandeira sinalou impedimento. O time da casa não desanimou e seguiu sem deixar o Sergipe respirar no Rei Pelé. O primeiro gol saiu mesmo aos 33 minutos. Serginho deixa para o meia-piá, que dentro da área corta o zagueiro e manda direto para a rede. CSA 1 a 0 e teve direito a dancinha e tudo. O CSA continuou pressionando e aumentou o placar aos 29 minutos do segundo tempo. No contra-ataque pela esquerda, o lateral Mica cruzou e o zagueirão furou feio. Serginho pegou a sobra, fintou e deixou para o estreante Emílio fazer o gol da vitória do azulão. Final de jogo no Rei Pelé, CSA 2, Sergipe 0. Com a primeira vitória no campeonato, o CSA soma 6 pontos. E agora enfrenta o Santa Cruz em Recife na próxima semana.